Talento em Foco Do Brasil para o mundo From Brazil to the universe Do Brasil para o mundo Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza minha não é só minha Nem passa sozinho Let me sing forevermore You know I'll run But now we're rushing in the door In other words Please be true In other words I love you Vai no cabelere Um sexista Vai no cabelere Uma mulher da cantista Pensar com a dinheiro Mas de motorista Com o seu braço Mas um artista Final de semana Na casa de praia Só caçando grana Na maio de praia Vai pra barra Seu passado Com a sua filha Até de madrugada Vai Buguesinha 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 É só o filé Buguesinha 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 Ela tem o liqué Buguesinha 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 Com maçã Buguesinha 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 Talento em foco Do Brasil para o mundo From Brazil to the Universe